Fala pessoal, Fernando da Sports Cars Brasil e olha esse interior, Ferrari 488 Pista, Tailor Made, programa avançado de customização da Ferrari e esse carro tá aqui na Pit Stop Shop instalando o escapamento Rift Titanium Exhaust, dá uma ligada no ronco dessa máquina. Meu Deus do céu, já tá no modo Race, olha, escuta a lenta desse carro. Pelo amor de Deus.